Sexta-feira, a execução do advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, Renato Nery, vem causando repercussão. Hoje tivemos atualizações que podem ajudar a solucionar este crime. Quem vai trazer as informações ao vivo é o repórter Daniel Santos. Boa noite, Daniel. Quais os desdobramentos de tudo isso, Daniel? E que fato novo que você pode trazer para nós aí desse caso absurdo de execução. Mais uma execução aqui em Mato Grosso. Boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite para quem nos acompanha nesse momento. A impressão que nós temos é que, de fato, voltamos aos tempos de pistolagem aqui em Mato Grosso. Crimes cometidos com mandante intermediário executor e dinheiro, infelizmente, bancando esse tipo de crime aqui no Estado. E exatos sete meses depois, Arudo, há sete meses, estávamos aqui no Cidade Alerta para falar do caso Zampieri. Passados sete meses, exatamente, numa sexta-feira, dia 5, você tem, infelizmente, um registro diferente do caso Zampieri, por volta das sete e meia da noite. E esse outro, à luz do dia, na Fernando Correia, cruzamento ali com a Rua La Paz, no Jardim Tropical, aqui em Cuiabá. Pois bem, a informação extra, extra-oficial, é que a polícia já identificou o autor dos disparos, ou a pessoa que aparece em um frame de vídeo, ou seja, um recorte feito numa câmera de segurança, através de câmera de segurança, um recorte feito na imagem, em que mostra o que seria o assassino criminoso de jaqueta preta, capacete preto, com alguns sinais refletivos ali no capacete. A moto seria uma CG sem placa, é essa a informação, a moto CG sem placa, e ele acompanhou os últimos passos do Rneri. No momento em que o advogado desce e atende o celular, o criminoso está em um ponto cego. Eu estive agora há pouco no exato local em que esse bandido, esse assassino, passou. De fato, não tem nenhuma câmera de monitoramento ali, praticamente metade da Rua La Paz, no Jardim Tropical, apenas as laterais das empresas, tem uma outra empresa de segurança um pouco mais adiante, e de fato, o criminoso permanece ali em um ponto neutro. Infelizmente, não tem nenhuma câmera mostrando o exato momento em que o bandido atira, se ele estava com ou sem capacete. Pois bem, mesmo diante dessas dificuldades, a informação extra-oficial é que esse criminoso já teria sido identificado, mas a polícia não revela mais detalhes sobre as investigações. Na manhã desta segunda-feira, tivemos uma ampla reunião da direção da OAB, a seccional Mato Grosso, uma ampla reunião, que contou com a presença da direção da Polícia Civil de Mato Grosso, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, para cobrar celeridade nas investigações do caso Renato Nery. Tem aqui um trecho da fala da presidente que diz o seguinte, abre aspas, Todo crime deve ser solucionado com agilidade, sem exceção. São vidas ceifadas, porém, neste caso, esta é a segunda ocorrência sequencial com características de execução dentro da advocacia. Há um apelo muito grande da advocacia que está muito preocupada com os fatos, diz um trecho aqui da fala da presidente. Essa parte eu preciso compartilhar contigo, Haroldo, e com a tua audiência, que viu a gente noticiar na última sexta-feira, até então, uma tentativa de execução, infelizmente a morte confirmada na madrugada de sábado. Pois bem, tem aqui a denúncia que Nery protocolou na OAB de Mato Grosso, há cerca de 18, 19 dias antes da execução dele. Na peça, que mais parece um desabafo, ele praticamente pede socorro. Tem aqui um trecho, diz que tem um outro advogado, identificado pelo nome de Antônio João de Carvalho Júnior, e ele acusa esse advogado de agir ilegalmente na suposta ação judicial por uma terra em Novo São Joaquim, da pouco mais de 460 quilômetros aqui de Cuiabá, e em coluio com filhos de desembargadores e magistrados para vencer a disputa judicial da terra. A questão é a seguinte, o Nery, ele envolveu nessa disputa de terra, ele representava uma das partes, certo? Houve ali uma separação, a viúva com a filha na época tiveram essa divisão de terras na região, e o Nery, ele recebeu os honorários por meio de terras, é essa a informação. E ele preparou um documento, essa viúva teria assinado esse documento, tudo certo, tudo encaminhado. Com o passar dos anos, houve uma mudança de posicionamento. Essa pessoa teria se arrependido dessa negociação e contratado um outro advogado para reavaliar, para rever o que era possível, por exemplo, voltar atrás e impedir que o Nery assumisse essa área de terra como pagamento pelos seus honorários. E ele diz o seguinte, ainda nesse documento, Haroldo, e quem está nos acompanhando, abro aspas novamente, O representado, Antônio João de Carvalho Júnior, pelo modo de agir, como ficará bem demonstrado, será levado ao próprio e, em consequência, a suspensão definitiva das suas atividades deverá ser proclamada pela instituição. São 26 páginas desse documento. O conteúdo específico a gente não teve acesso ainda, até por conta do sigilo, já que esse documento está sob investigação. O Nery cita três ações que são frutos dessa disputa, que iniciou em 1988. Abre aspas. Há um verdadeiro formigueiro humano preparado para usurpar direito do representante, receber seus honorários duramente obtidos no longo processo de reintegração de posse. Os advogados, filhos de membros da corte, em face dos resultados jurídicos inimagináveis, que o advogado, aí ele cita novamente o advogado aqui, o Antônio João de Carvalho Júnior, conseguiria no tribunal, certamente agiam no anonimato, emprestando forças ocultas. Ele diz ainda que há um escritório do crime aqui em Mato Grosso. Uma outra fonte me revelou que esse escritório do crime, Haroldo, consta lá nome de jornalista, jornalista de intermediário, de advogados, de supostos filhos de magistrados de segunda instância aqui em Mato Grosso. Um desses advogados teria procurado o Nery durante o período em que ele foi acometido de Covid-19. É isso mesmo, ele estava doente, com a saúde fragilizada, estaria ali com 70, 71 anos, quando ele foi procurado e pressionado para que ele assinasse um documento, em que ele, através desse documento, desistiria do pagamento dos honorários por meio de terras. É esse o trecho que diz aqui mais uma parte dessa denúncia. No final, Renato ainda pediu a instauração do processo administrativo disciplinar e que Antônio João fosse ouvido para se defender. O grupo Gazeta de Comunicação, o Gazeta Digital, entrou em contato com esse advogado, que é uma figura bem conhecida. Ele foi citado num ganho de causa de cerca de 200 milhões de reais na região de Sinop no mês de março deste ano. Imagine só uma causa de 200 milhões de reais. Mas não se manifestou sobre esse assunto, viu? O Haroldo e quem nos acompanha nesse momento, o advogado procurado, mas até agora não se manifestou. Eu tenho aqui uma resposta também da OAB. Vou puxar aqui rapidinho a OAB, que primeiro, na entrevista coletiva de sábado, não comentou nada sobre essa documentação, Haroldo, sobre essa denúncia que já estava na ordem, já era conhecida internamente na ordem há vários dias. Não houve nenhum comentário específico. A gente até questionou um pouco mais cedo se foi em função da comoção, da emoção, falta de orientação, da assessoria. Mas na coletiva há uma negação, há uma negativa, quando há o questionamento sobre essas denúncias protocoladas na OAB. Então vamos lá. Depois que veio à tona, através do Gazeta Digital, nós temos aqui uma nota de esclarecimento. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, esclarece que não houve nenhum pedido protocolizado pelo advogado Renato Gomes Neri para que lhe fossem concedida proteção institucional em razão de possíveis ameaças. O documento ao qual se referem trata-se de uma representação disciplinar protocolizada por Neri junto à OAB para o Tribunal de Ética e Disciplina. Chama-se TED, requerendo a aplicação de sanções disciplinares nos termos do Código de Ética e Disciplina. Segue aqui a nota mais atualizada da OAB, Arudo. Na representação disciplinar, Neri pediu a instauração de um processo administrativo disciplinar contra outro advogado. A representação é recente e segue um trâmite processual que está em fase inicial, cujo próximo passo será a nomeação de um relator, conforme explica o vice-presidente do TED, Antônio Luiz Ferreira. Para fechar, destaca-se que o processo em questão não teve pedido cautelar para que houvesse suspensão profissional do advogado representado por questões de éticas e regimentais. O TED, que é esse tribunal especial, não pode converter, comentar, melhor dizendo, comentar sobre o conteúdo de petição. Somente reforça que não houve pedido explícito ou tácito para que houvesse qualquer proteção individual ao advogado Renato Neri. Essa nota, Arudo, ela não explica por que que depois de protocolado algo tão grave, uma denúncia como essa, robusta, 26 páginas, por que não circulou com mais velocidade dentro da ordem dos advogados do Brasil. Então, diante disso, nós vamos ter nesta terça-feira já uma entrevista com a presidente da OAB para esclarecer essa dúvida e outras também, desde a morte do advogado. A principal suspeita nesse momento é que tenha sido a motivação muito parecida com o caso Zampieri. Uma disputa de terras em que o advogado representa uma das partes ou que tenha com pagamento de honorário, pagamento pelos seus serviços, a parte de uma terra e, nessa disputa com uma outra parte, infelizmente, alguém imaginou que sairia perdendo. E ali nós temos a principal suspeita, que essa disputa agrária tenha motivado a segunda execução de um advogado no intervalo exato de sete meses aqui em Cuiabá. Tem muita coisa para ser esclarecida ainda, viu, Arudo? O advogado mandante intermediário executor, que a gente sabe é que a DHTP está nas ruas desde o acontecimento. E, para fechar, você pode se perguntar, Arudo e público do Cidade Alerta, cadê o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o coronel César Rovere? O coronel está nos Estados Unidos, estava em viagem. E essa viagem já confirmada, tanto que a gente divulgou nos últimos dias, né, que ele estava em viagem, foi para os Estados Unidos e essa viagem coincidiu com a estada dele, coincidiu com o dia do crime. Tanto que o adjunto assumiu a Segurança Pública, enquanto o secretário está nos Estados Unidos para revalidar sua licença para pilotar aeronaves. Diante da ausência do secretário, o adjunto até agora também, Arudo, não se manifestou. E olha que falta de provocação e de questionamentos, não foi não, Arudo. Exatamente, Daniel Santos trazendo aí mais informações com relação a esse caso, dessa execução do advogado. Daniel, nesse caso específico, nesse desabafo do advogado, que ficou por volta de 18 dias, inclusive ele fala em escritório do crime, já envolvendo outros nomes, né, nessa história toda. Não é isso? Exatamente. Ele envolve jornalista, é que a gente não teve acesso especificamente a esses nomes, mas tem nessa lista, tem jornalista, tem advogado, tem filho de desembargador do Tribunal de Justiça, e isso é gravíssimo, estaria havendo, segundo a denúncia, um lobby, estaria havendo ali um tráfego de influência, né, esse tráfego de influência dentro da segunda instância aqui de Mato Grosso. Então, diante de todo esse conjunto da denúncia em 26 páginas, Arudo, agora nós temos a DHPP, nós temos a polícia, já com todos esses documentos em mãos, para dar sequência à investigação. A preocupação é a seguinte, né, Arudo, quando envolve magistrados aqui da segunda instância, aí nós temos de ter também uma investigação à altura da gravidade dessas denúncias, Arudo. Sem dúvida alguma. Obrigado, Daniel Santos, por suas informações, e falando do desdobramento desse caso, de mais essa execução aqui no estado de Mato Grosso. O que nós temos é que nós estamos diante, realmente, de uma execução, né, que é um crime covarde, bárbaro, sem dúvida alguma, que tem esses desdobramentos sociais, né. Como assim, professor? É simples, uma execução como essa não vai impactar só a vítima, não impacta só a vítima, não impactou só o Zampieri, não impactou só o Renato Nery levando a óbito, impacta toda uma comunidade, toda uma sociedade que fica absolutamente insegura diante dessa situação. E para piorar a situação, as autoridades que deveriam estar à frente, acompanhando e dando resultado imediato, em resposta imediata à sociedade, está viajando, não está presente aí, para realmente nos dar um certo conforto. Isso incomoda, incomoda bastante, sem dúvida alguma. Olha, essa história de pistolagem aqui no estado do Mato Grosso, essa história já é bem conhecida. Não é possível que o nosso estado está retornando a essa época trágica, em que nós saímos para trabalhar e nos deparávamos com o corpo ao chão duas horas da tarde. Exatamente, era assim mesmo que a coisa acontecia. A repercussão, ela é social, porque foram dois advogados que são ligados à área do direito agrário. Agora vocês imaginam a instabilidade, a insegurança que a sociedade como um todo vive. Tanto médico, como advogado, como professor, todo mundo vive. Um jornalista vive inseguro, pode ser qualquer um, a qualquer momento. Agora, foi o Renato. Um pouco atrás foi o Zampieri, em execução. Mas quantos não poderão serem executados? Sabe, sei lá por quê. E aí, quantas Donas Marias e Joãos não são executados diariamente no estado de Mato Grosso, que não têm toda essa repercussão? O problema está exatamente nessa instabilidade, nessa falta de segurança, nessa sensação de falta de segurança. Gente, nós estamos há mais de 30 dias sem se dar o caso do soldado, que foi morto, segundo tudo indica, por uma facção criminosa. Nós tivemos há pouco tempo atrás um rapaz que foi executado, que não tem tanta repercussão, porque ele era apenas dono de um lava-jato. Foi executado por facção criminosa. Até quando? Nós vamos continuar dando notícia aqui dessa natureza. E agora, para piorar a situação, e piorar muito, nós temos aí a notícia, pelo menos é o que está nos trazendo essa investigação, de envolvimento de pessoas importantíssimas, de magistrados, de filhos desembargadores nessa história toda. Isso incomoda. Incomoda muito. Na denúncia do Renato, ele falava em escritório do crime, de lobby mesmo, sabe? E numa briga de terra, seja lá o que for. É muito importante que realmente, tanto a OAB, como a Ana, essa entrevista, provavelmente no Jornal do Meio Dia, com o Lúcio Sorge e a Camila de La Valle, nos dê a resposta para tudo isso. Porque a instabilidade, infelizmente, ainda é imensa aqui no estado de Mato Grosso.